Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa a vida o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca verde paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês e brai Do que você decidir se dá ou não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca verde paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês e brai Do que você decidir se dá ou não Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Uma moça bonita de olhar cateado Deixou em pedaços meu coração Uma moça bonita de olhar cateado Uma moça bonita de olhar cateado Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar com muitos animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar com muitos animais Eu olhava vagabundo e cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma moça pintada Se amando na praça como os animais Uma moça bonita de olhar cateado Deixou em pedaços o meu coração Uma moça bonita de olhar cateado Uma moça bonita de olhar cateado Deixou em pedaços o meu coração Uma moça bonita de olhar cateado Uma moça bonita de olho cateado Deixou em pedaços meu coração Uma unça pintada de seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo e cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais No carnaval No carnaval E muito mais se amando na praça como os animais Um velho cruz da soleira De botas longas, de barbas longas De ouro, o brilho do seu colar Na laje fria onde coarava Sua camisa e seu alforje de caçador O meu velho e invisível Avorrai O meu velho e indivisível Avorrai Neblinador Vai brilhante Em meu cérebro Qual água, luz e sol Amanita, matutina E que transparente Cortina ao meu redor E se eu disser que é meio sabido Você diz que é meio pior E pior do que planeta Quando perde o girassol É o terço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da cordeira Nem também da companheira Que nunca dormia só Avorrai 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 O brejo cruza a poeira, de fato existe, um tom mais leve, na palidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos, que amargam as pessoas que evitar Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura de mandar São os olhos, são as asas, cabelos de avorrai Na pedra de turmalina, e no terreiro da usina, eu me criei Voava de madrugada, e na cratera condenada, eu me calei Se eu calei, foi de tristeza, você cala por calar E calado vai ficando, só fala quando eu mandar É buscando a consciência, com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa, tirando na carrapeta, no jogo de improvisar Entrecordando, eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa, pra doutor não reclamar Avorrai 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 Um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo, som dentro da noite E não tenho a mística Que ainda há pra de Tinizão, tudo mudou E com toda razão Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça uma canção como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve São as palavras, são navalhas E eu não posso cantar como contém Sem querer querer ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Por favor, isso que eu lhe digo Está somente na canção A vida realmente é diferente, quer dizer A vida é muito pior Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a água no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso Nada, nada é inteligente Nada, nada é tipo Nada, nada é stops Faça e mande, junte tudo o que puder levar Mande tudo o que parece ser, é bom que agarre já Seu filho, feio e louco, ficou só Chorando, feito fogo, a luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada dentro do amor A estrada é pra você e o jogo é a indecência Junte tudo o que você conseguiu por coincidência E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice em seu lençol Sob seus pés o céu também rachou E não tem mais nada dentro do amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você voou E não tem mais nada negro amor Levando os cobertores e agora Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Levando os cobertores e agora Levando os cobertores e agora As pedras do caminho deixe para trás Esqueça os mortos que eles não levantam mais O vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua E não tem mais nada E não tem mais nada negro amor E não tem mais nada Negro amor E não tem mais nada E não tem mais nada E não tem mais nada Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina-me desatido É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, o seu olho brilha com a estrela maturina Eu também não sei se é, imagina-me assim É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você viver, se vejo assassino no seu traço de mulher Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina-me desatido É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha com a estrela maturina Eu também não sei se é, imagina-me assim É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você viver, se vejo assassino no seu traço de mulher Eu também não sei se é, imagina-me desatido 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 Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola num pedaço de pão Um escondirejo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida Decide certo vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando Minha Madalena O que passou, passou Não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe, onde tudo é verdejante Não chore não querida Decide certo vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo morro ou deliro Depressa pegar uma madalera Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Ai, não chore não querida Decide certo vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos Poderemos estar mortos noutra cena Com você irá me lembra Ou você irá me lembro E logo no paraíso dançaremos Se o seu Senhor nem me lembro E logo no paraíso dançaremos Ela me deu o seu amor, eu tomei No dia dezesseis de maio viajei Espaço a nave atropelado Procurei o meu amor apiado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabineira Pela sua cabineira vermelha Pelos raios desse sol, lilás Pelo fogo do seu corpo, centelha Pelos raios desse sol Tu vens, tu vens, tu vens Que eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Que eu já escuto os teus sinais Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Quanto tempo o coração leva pra saber O sinônimo de amar é sofrer Um aroma de amores pode haver Espíritos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar No sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério E tenha fé E tenha fé Enquanto segredos traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando o sorriso Cego Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar O amor é feito de paixões E quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Descer Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu, do meu lado, aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu 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 vou Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal E o teu cavalo, peito, no cabelo, vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A ra 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 Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E a solidão em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato não quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Eu corro, fujo dessa sombra Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato não quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Tamanga rosa Quero o gosto e o sumo Melão maduro só por te joar Chaputicaba Chaputicaba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mel Mel de Uruçu Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Vou te desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Eu quero teu sabor Morena tropicana Eu quero teu sabor Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo Melão maduro Melão maduro, sapo tijua Linda morena, fruta diva extemporana Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi E não adianto que me fale assim Sou o seu destino sexto pai Sou primogênito do teu avô, primeiro curandeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sob o teu nariz E deve-se respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgurante que espate for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De que vitória desce teu olhar E quatro elas prendem sua mão Carro de culpa é companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se discipularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que espate for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Beijar Beijar Beija Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a fonte Nada acabou Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, não, não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Isso nunca Se é de batalhas que se vive a vida Tente 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 Uma voz que dança Uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Tente 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 Vai pegar a gente Dê minha viola num pedaço de pão Um esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não, querida Que esse deserto vinda Tudo aconteceu, eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas À noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina O sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina Será que eu mesmo acertei seu peito Vamos voando minha Madalena E passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore não, querida Que esse deserto vinda Que esse deserto vinda Tudo aconteceu, eu nem me lembro Me abraça, meu amor Me abraça, minha vida Me leva em seu cavalo Logo no paraíso estaremos Padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Os trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro Depressa, pegue a arma, Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore não, querida Que esse deserto vinda Tudo aconteceu, eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leve em seu cavalo E logo no paraíso estaremos A noite escura vinda Tite uma luz Business Sub partes já Tite uma luz E logo no paraíso estaremos Fela Mãe, tire o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Mama, take and bow for me I can't use it anymore Stinky doubt and doubt I see Feels got on like no web is over Note, 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 note Knock, knock, knock in no heavens Mãe, guarda esses revolveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Mamãe, prova é totalmente igual I ain't shocked anymore Black, cold, black, cloudy, comin' down Feels got done knocking no heavens or Knock, knock, knock in no heavens or Knock, knock, knock in no heavens or Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Knock, knock, knock in no heavens or Knock, knock, knock in no heavens or Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Knock, knock, knock in no heavens or Knock, knock, knock in no heavens or O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E ver tudo bem mais claro no escuro Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Ah, oh, uma, em vai entrado Felizidade é forte E I don't want to hurt I don't want to hurt Give me a listen 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu entendo a noite como um oceano Que banha de sombras um mundo de sol Aurora que luta por uma revolta De cores vibrantes e ar soberano O olho que mira nunca o engano Durante o instante que vou contemplar Além, muito além, onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar Na beira do mar Mói por dentro das águas aquacos e sonhos E coisas que sonham o mundo dos picos Há peixes milagrosos e certos nocivos Paisagens abertas, desertos, medonhos Léguas cansativas, caminhos tristonhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que caçam em mar revoltoso E outros que devoram com jeito assombroso As vidas que caem na beira do mar A naveira do mar E até que a morte eu sinta chegando E as vidas que caem na beira do mar O olho chão O olho chão Se inscreva. 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 Se inscreva.